Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal O canal onde tem os maiores airdrops é aqui E hoje nada mais, nada menos do que eu vou passar um airdrop sensacional que você vai sim querer fazer Então vamos lá, se inscreva no canal e deixa o like porque hoje eu vou estar lançando aqui um airdrop bem interessante E nada mais, nada menos do que esse daqui, EXP Que é uma internet descentralizada, eles estão querendo criar uma nova internet para ser lançada Então com certeza esses tokens vão valer muito Galera, essa aqui é a plataforma como você pode ver aqui Então como você pode ver aqui, é uma internet descentralizada governada pela comunidade Então é uma internet sem órgão central de governança Então vai ser sim top, é uma internet bacana E esse projeto aí como você pode estar vendo aqui é da rede NFT, bacana E tem alguns projetos aqui que tem algumas parcerias Como você pode ver aqui, essas aqui são as parcerias, beleza? E olha, no mapa aqui galera, é o seguinte É um investimento, é um airdrop, se você receber airdrop Você vai estar recebendo em torno de dia 12 de novembro, a data de distribuição E se você receber airdrop, você vai guardar na sua carteira Porque a listagem em algumas plataformas será em fevereiro de 2022 Mas esse projeto vai dar continuidade, vai ter um desenvolvimento melhor A partir aí de dezembro de 2022 Lá para o final do ano, dezembro, novembro O token deve estar valendo muitos dólares Então esse projeto vai finalizar aqui como você pode ver em outubro de 2023 Onde vai ser lançado o sistema completo dessa internet descentralizada Baseada aí na rede blockchain da Binance Smart Chain Então vamos lá galera fazer esse airdrop que é show de bola sensacional Airdrop, lembrando que aqui através mesmo do site deles Certo, que é esse airdrop aqui ó Certo, você vai estar distribuindo em torno aí de 75 mil em airdrop Vai estar distribuindo para a galera em torno aí de primeiro vencedor aqui ó Quem indicar mais que vai ser o primeiro e segundo os vencedores Certo, vai ser ganhado aí em torno de 500 a 250 token E a galera vai estar ganhando quem for sorteado, certo Mil pessoas ganharão dois tokens que vai ser em torno aí de mil pessoas E os vencedores aí aleatórios, vai ser dois mil vencedores aleatórios Que vai receber um token, como você pode ver aí É uma airdrop muito escasso A quantidade de supply também é escassa Então pode sim valorizar bastante Então vamos estar recebendo essa quantidade legal aí distribuída, beleza? Então antes de tudo se inscreva no canal, deixa o like Que é muito importante Vamos estar fazendo esse airdrop aqui Mas antes, nós temos aqui ó Nosso canal do Telegram Está na descrição do vídeo, certo? Entra no nosso canal lá, que é muito importante E outra coisa aqui galera, lembrando aqui ó Como você pode ver ó Lovecoin, a Lovecoin pagou novamente Eu tinha um saldo aqui agora por ter referências, certo? E ela pagou novamente Eu só lucitei o site, eu acho que se não me engano foi dois dias atrás Vou estar verificando aqui pra vocês Como você pode ver Quem quiser ainda fazer É só fazer o cadastro O link vai estar na descrição do vídeo Aqui está zerado o balanço Como você pode ver E eu só lucitei o site aqui ó Dia 28 dos 10 Dois dias atrás Você viu? Está vendo aqui? 4 mil tokens Então quem quiser ainda fazer Esse airdrop Eu tenho um vídeo aí Vou estar deixando o vídeo Vou estar deixando também o link Para você fazer o airdrop Beleza? Bem simples Aperta aqui sobre mais Sobre o withdraw Beleza? Eu já fiz já 3 sacos Como você pode ver aqui Outra coisa Um libretto importante Que você tem que ter pelo menos Duas referências Para você poder fazer o saque Duas referências Beleza? Então Voltamos aqui Algumas informações Vou deixar Por final A gente vai fazer o airdrop aqui ó Vou botar aqui Primeira coisa Vou botar o nome Certo? Seu nome aqui Vou deixar o link Na descrição do vídeo Certo? Para quem quiser fazer Bota aqui Leonardo Costa Vou botar aqui Meu e-mail Que é esse daqui ó Pronto E vou botar aqui Meu usuário Do Telegram LeoCosta Underline S Pronto Ele já está pedindo aqui Minha carteira da BEP20 Vou botar minha carteira Da BEP20 Da Redbinds Smart Chain Vou botar aqui Pronto Coloquei minha carteira Da BEP20 Coloquei meu nome E-mail Meu arroba Do meu Telegram E aqui ó Não sou robô Ok? Vamos estar colocando aqui O semáforo Aqui você vai fazer O capdizinho Bem básico Pronto E aperta aqui E aperta aqui Prossegue Ah Nome Último nome Santos Esqueci de colocar aqui Último nome Santos Só vou botar Tirar o costo aqui Pronto Meu último nome é Santos Beleza Beleza Vamos aqui Se você autorizou Você vai estar seguindo Automaticamente Retweetar aqui Esse post Que é esse post Aqui do airdrop Certinho Vimos aqui Retweet E pronto Já que a gente autorizou Ele dá o retweet Automaticamente Nós temos aqui Seguir eles aqui Aperta aqui Ele já está seguindo Pronto Curti a página do Facebook Vimos aqui Abriu o Facebook Para a gente curtir Essa página Pronto Já está curtida Como você pode ver Aqui como se a gente Abre automaticamente Já está curtida Voltamos aqui Para o airdrop Pronto Já verificou Já está aqui O tracinho verificado Segui aqui No Telegram Vamos estar seguindo Vamos estar abrindo No Telegram aqui E Só vir aqui Entrar Pronto Já estamos seguindo No Telegram Manda uma mensagem Aqui automaticamente Releu Obrigado por participar Da comunidade Voltamos aqui Pronto Deixa eu voltar aqui Para o airdrop Pronto Verificado É Está verificado já Pronto Vamos estar aqui Abrindo aqui O outro grupo Do Telegram Entra na comunidade A comunidade tem 17 mil Beleza Está em crescimento Do projeto Mas Que bom Que a gente Já está pegando Já esse airdrop A gente já É um dos primeiros A pegar esse airdrop Isso é bem bacana Se inscrever Aqui no canal Pronto Você vai estar aqui Inscreva-se E já está Já estamos inscritos Aqui no canal Beleza Voltamos aqui Deixa eu fechar Esse daqui Pronto Abre o airdrop Novamente E aqui Eu assisti o vídeo Esse vídeo aqui Tem uns 2 minutos E 30 segundos Você vai ter que assistir Então eu vou dar Uma pausa aqui Certo Você vai estar assistindo Esse vídeo aqui Deixa eu baixar Só o som É 2 minutos E 30 segundos Aí meu brother Então vai ter que dar Assistido Vai ter que Fazer alguma coisa Dar uma pausa aí Até terminar Beleza Mas antes Galera Nós temos 2 airdrops Aqui Para você fazer Que é o airdrop Da Troy Que é esse daqui Que está na descrição Do vídeo Certo Eu falei já Sobre esse airdrop Da Troy Já expliquei Como é que faz Lá no Telegram É só você ir lá E fazer esse airdrop Da Troy Bem simples Essa moeda Troy Esse toque Da Troy Está listado Na Binance Já Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar Para vocês aqui Já está listado Na Binance E é uma grande Oportunidade Para você estar Lucrando E receber Beleza Lembrando que o airdrop É em sorteio Aqui nós temos O contrato dele Aqui ó E você vai estar Podendo aqui Pegar o contrato E adicionar Na sua carteira Beleza E galera Lembrando também Que esse airdrop Aqui ó É muito importante Certo Que você faça Esse airdrop Da Da Weider Light Que você vai estar Recebendo em torno Aí de Se você receber É um sorteio Certo Você vai estar Recebendo em torno De 2 250 dólares Em token Então é dinheiro Para caramba E não esquecendo Aí também Que nós temos Nosso curso Na descrição No vídeo Nosso curso Para você estar Fazendo o curso Se você é novo No mercado Ou até mesmo Se você já é velho No mercado De criptomoeda E não conseguiu Lucrar nada Ainda Então Faça o nosso curso Que é muito importante Meu curso Não É um curso Que eu recomendo Que você faça Para você estar Ganhando dinheiro Através do mercado De criptomoeda Beleza Eu vou estar Esperando aqui Vou dar uma pausa E já volto Já com o vídeo Já passado Pronto galera Fechamos aqui Nosso vídeo Já concluímos Temos um sinalzinho De ok Segui a página Aqui no Link Dream Link Dream Vamos estar seguindo Também essa página Aqui deles Pronto Já está seguindo Aqui ó Vamos aqui Apertar seguir E pronto Finalizamos Essa tarefa Já está aqui Verdezinho Aqui nós temos Aqui assinar Se inscrever Aqui no site Deles A gente vai entrar No site deles E assinar Assinar As notícias Tá ligado Você vem aqui No final Vai lá no finalzinho Aqui e tal E você vai vir Aqui galera No final E vai aqui Se inscrever Colocar o seu nome Se eu não me engano Aqui deixa eu botar Em português Pronto Sua mensagem E o seu e-mail Aqui embaixo Beleza Deixa eu botar Meu e-mail aqui Ver se eu consigo Colocar meu e-mail Pronto Não dá pra ver aqui Porque tá tudo preto Eu não sei porquê Mas eu botei Meu e-mail aqui ó E uma mensagem Certo Eu botei sei lá Ótimo projeto Ou adoraria Receber mensagens Futuras Notícias Pronto É isso aí Aí eu vim aqui Envio Bora ver o que vai acontecer Pronto Mensagem enviada Aqui eu acho Deixa eu ver Obrigado por enviar Sua mensagem Pronto Galera Lembrando que o link Vai estar na descrição Do vídeo Esse link aqui Pra você fazer Certo Ou Eu vou botar No primeiro link No primeiro os comentários Aí fixado em cima Beleza Lembrando que o link Vai estar Nos comentários Bem fixado em cima Porque eu tenho risco Aqui desse Esse site aqui Bagunçar com o meu canal E acontecer Que o YouTube Broqueia esse vídeo Beleza Então vai estar Nos comentários Em cima Aí Pronto Outra coisa Galera Faça parte Do nosso grupo Do Telegram Onde eu posso Tá dando informações Pra vocês Onde a galera Tá tirando Algumas perguntas Onde eu tô ajudando A galera A fazer o airdrop A lucrar Então A galera do grupo Recebe mais informações Mais rápidas Do que a galera Do YouTube Beleza Então vamos Tá aí fazendo Esse airdrop Galera Lembrando Link Na descrição No vídeo Ou no comentário Fixado abaixo Eu vou estar Deixando esse link Aí Beleza E por hoje É só Galera Aquele forte abraço Vamos estar aí Esperando Cruzando nossos dedos A receber Esse airdrop Lembrando que o airdrop É de sorteio Então aquele forte abraço E fica com Deus Lembrando que nossos Tem alguns airdrops Na descrição No vídeo Onde você vai estar fazendo Esses airdrops Beleza Valeu Até a próxima E tchau